Sampaoli desembarcou hoje pela manhã no Rio de Janeiro Fala galera rubro negra, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal Eu sou a Ju Eu Carlos E esse é o canal Camisa 10 da Nação Antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho ativar o sino da notificação porque assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão e claro, deixar também o seu like e o seu comentário porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós E nunca se esqueçam que é rapidinho Pá, pum e foi Ajuda a gente Ajude Bom, então agora bora de notícias Vamos Ju, vamos Bom galera, vamos começar então falando de Pedro Hoje o Flamengo enfrenta o Curitiba pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro E para a partida de hoje, Mário Jorge esboçou mudanças no ataque do Mengão O técnico interino optou por tirar o Pedro e colocar Matheus França Olha só, já começou as mudanças, né? Tal mudança não agradou em nada o Pedro O Camisa 9 entende que está vivendo uma boa fase, um bom momento no Flamengo E por isso mostrou insatisfação após ter sido barrado Independente de ter gostado ou não, ninguém vem apresentando um futebol de qualidade dentro do Flamengo Qualquer um que sair, está dando igual Venhamos e convenhamos Algo tem que realmente ser feito E o Flamengo que tome cuidado Lá, para o lado do Curitiba, tem o Aleph Manga Que gosta de fazer gols contra o Flamengo, viu? Vamos ficar atento Fica de olho, Flamengo Fica de olho Bom galera, continuando com as notícias Divulgamos essa semana que o Flamengo estava interessado no meio campista de 22 anos do Fortaleza O Hércules Pois bem, a história está meio que repercutindo dentro do Flamengo Agora, com a chegada de Sampaoli O Flamengo espera que o treinador dê o seu aval para a contratação do jogador Nesse momento, deu uma esfriada na negociação Única e exclusivamente devido ao aguardo de Sampaoli Para definir o interesse do Flamengo na contratação É um bom nome, você viu de jogando ontem? Eu vi, menino, joga bem Vai que joga bem Joga Continuando com as notícias Desembarcou hoje pela manhã no Rio de Janeiro Sampaoli Sampaoli desembarcou e já seguiu direto para um hotel Onde vai se encontrar com os diretores do Flamengo Almoçarão e, muito possivelmente, rumarão ao Maracanã Pois Sampaoli, muito possivelmente, vai querer assistir a partida de hoje E o seu trabalho no Flamengo começa de verdade a partir de amanhã Mais uma vez, sorte a você, Sampaoli Sorte para você e sorte para nós Estamos juntos Juntos somos mais fortes, Sampaoli Pelo amor Não esquece isso Bom, galera Hoje tem Mengão Hoje começa, né? O campeonato brasileiro para nós, rubro-negros Flamengo e Coritiba se enfrentam às 16h no Maracanã E você pode acompanhar a partida pela TV Globo e também pelo Premiere Fiquem ligados E não se esqueçam que, após a partida, nós entraremos com a nossa live pós-jogo Então, corre todo mundo para cá, terminando a partida, para a gente bater aquele papo super legal Contamos com vocês Aguardamos vocês Pessoal, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito Dá uma forcinha para a gente Botão aqui embaixo, já se inscreve Deixe o seu like, o seu comentário Compartilhem para geral Porque vocês sabem Juntos Somos mais fortes Muito mais fortes Bom pessoal, fiquem bem Um excelente domingo e um excelente jogo A todos nós Nos vemos na nossa live Com certeza Tchau, tchau